O Rio Grande do Sul é o segundo maior produtor de leite do país, com mais de 3,634 bilhões de litros por ano. Um dos principais eventos do setor leiteiro no estado é a Expoleite Fenasul. Nesta quarta-feira, aconteceu o lançamento da exposição. O secretário de Agricultura, Pecuária e Irrigação, Hernani Polo, explicou que este ano o evento dará destaque aos derivados do leite. Nós estamos envolvendo mais as entidades nesse processo de organização. A Gadulando, que tradicionalmente faz e organiza o concurso, enfim, todo o gerenciamento da parte da produção do leite, continua com a mesma responsabilidade e nós envolvemos entidades como Fetag, Farsul, que inclusive a Farsul preside, a comissão executiva que nós criamos com as entidades, o Simers, o Sergs, o Sindilate, a Pio, para que a gente possa, além de valorizar a produção do leite, também buscar a promoção dos produtos derivados do leite. A 40ª Expoleite e a 17ª Fenasul ocorrem entre os dias 24 e 28 de maio, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.